A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. É isso, 24 horas por dia, porque aqui você tem o melhor preço e atendimento da região. E para entrega na sua casa, os nossos horários são de 8 horas da manhã até meia-noite. E claro que os nossos preços cabem no seu bolso. O gás da FL Gás é de qualidade. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 quilos e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. E é muito fácil você pedir o gás com a gente. O telefone é 0800-282-5520. 0800-282-5520. Ou então pelo nosso telefone celular, que também é o WhatsApp. 965-57-0153. 965-57-0153. O endereço, hein? Está da Iraquan, número 690, lote 20. É bem pertinho de você. Então você já sabe, sou eu mesmo, Caio Alex, do rádio e da televisão. Porque FL Gás, confiança no atendimento. Olha. Onde está Rivers? Então você já sabe, não hai médio? Força no pessoal... Beleza Vinha... Não Lam 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 Lam, deve estar aqui no Acr'tis rested. Onde está apenas a viva. Onde está todo claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.